Desemprego em dezembro é o menor para o mês desde março de 2002. Com o resultado, a taxa de desocupação fechou o ano em 5,4%. E veja também a autorizada criação de 1.300 vagas em cursos de medicina. E anunciadas mudanças nos comandos dos ministérios. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Consumo de energia no Brasil aumenta 3,5%. Pela primeira vez, a região Nordeste passa o Sudeste na utilização de energia. Correios colocam em circulação selos em homenagem à cidade-sede da Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje mudanças no comando dos ministérios. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. A ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, vai ser substituída por Aloysio Mercadante. Ele deixa o Ministério da Educação, que comandou por dois anos. Antes, Mercadante tinha sido ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Educação passa a ser comandado por Henrique Paim, atual secretário executivo da pasta. Paim ocupa a secretaria executiva do MEC há oito anos. Antes, tinha sido presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a substituição do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A pasta passa a ser comandada por Arthur Quioro, atual secretário de Saúde da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com a nota divulgada pela presidência da República, A posse destes novos ministros está prevista ou marcada já para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. A taxa de desemprego no país caiu em dezembro e registrou o menor índice da série histórica do IBGE, iniciada em março de 2002. A taxa de 4,3% foi menor que a registrada em novembro. Com esse resultado, o desemprego fechou o ano passado em 5,4%, índice abaixo do observado em 2012. Milhares de pessoas encerraram 2013 e começaram 2014 com muito trabalho pela frente. Foi o que mostrou a pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação de dezembro de 2013 ficou em 4,3%. É o menor índice desde março de 2002. Com esse resultado, a média anual ficou em 5,4%. A pesquisa revelou ainda que a população desocupada caiu 6,2% em relação a novembro do ano passado e ficou estável frente a dezembro. No ano de 2013, os desempregados somaram, em média, 1 milhão e 300 mil pessoas, 0,1% a menos que em 2012, o que representou menos 20 mil desocupados em um ano. Com relação a 2003, o contingente de desocupados caiu quase 50%, ou seja, nesse período, a redução atingiu 1 milhão e 300 mil pessoas. A pesquisa mensal de emprego do IBGE registrou ainda que, em 2013, mais da metade da população ocupada estava registrada como trabalhador com carteira assinada. O rendimento do trabalhador também apresentou aumento. Em 10 anos, alguns grupos tiveram maiores ganhos, como o trabalhador doméstico e os operários da construção civil. Os programas de qualificação profissional e emprego e renda ajudaram a dar o salto nos números do mercado de trabalho no país. O PROGER, o Programa de Geração de Emprego e Renda, por exemplo, financeia linhas de crédito para micro e pequenas empresas, para investimentos e capital de giros. O incentivo tem feito empresas como a de Luiz Fernando buscar mais gente para trabalhar, principalmente os jovens do ensino técnico. A gente pega esse profissional e para que ele possa, amanhã, estar moldado e formando novos profissionais da mesma forma que ele foi moldado. O PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, também tem sido importante na recolocação do trabalhador no mercado. Oferece qualificação profissional para jovens que buscam pelo primeiro emprego e trabalhadores experientes. Marcos Vinícius, por exemplo, passa oito horas trabalhando numa marcenaria e à noite fica mais quatro horas em sala de aula estudando técnicas de edificações. Ele disse que conseguiu a vaga no emprego porque faz o curso técnico. Além da experiência que eu já tenho pelo curso técnico, conhecimento que eu aprendi, que eu consegui no curso, me ajuda muito no trabalho e, às vezes, também o conhecimento do trabalho me ajuda no curso. Então, isso é uma troca de conhecimentos muito legal. Até o final deste ano, o Governo Federal vai investir no PRONATEC 14 bilhões de reais. O programa já atendeu a 4 milhões e 600 mil pessoas. E os brasileiros com mais de 16 anos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal também estão tendo chances de qualificação e novas oportunidades no mercado de trabalho. É o PRONATEC Brasil Sem Miséria, que tem como meta atender um milhão de pessoas até o fim do ano. Rafael tem 19 anos e se formou no fim do ano passado em um curso de técnico em redes de computadores, oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC. Foram dois anos de dedicação e a recompensa para esse esforço veio logo. Mal terminou o curso, Rafael já tinha o seu primeiro emprego. No último dia de aula mesmo, já me ligaram para pegar os meus dados de uma empresa. E cerca de duas, três semanas depois, a empresa onde eu trabalho hoje me ligou para marcar uma entrevista dois dias depois. Eu vim fazer a entrevista, no mesmo dia me ligaram para efetivar a contratação. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar. Rafael é um dos mais de 800 mil brasileiros que aprenderam um ofício em 2013 por meio do PRONATEC Brasil Sem Miséria. E este ano o programa deve qualificar ainda mais pessoas. Só no primeiro semestre de 2014, o PRONATEC vai oferecer 763 mil vagas. Um aumento de 50% em relação às abertas no mesmo período do ano passado. Este ano, os cursos chegarão a quase 3.500 municípios brasileiros. 644 a mais do que em 2013. Até o fim de 2014, o programa espera atender um milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O PRONATEC oferece cursos voltados para inserção no mercado de trabalho, com duração mínima de 160 horas. Os cursos são de graça e os alunos recebem apostilas, uniformes e ajuda de custo para alimentação e transporte. Segundo o diretor de inclusão produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller, o programa abre oportunidades, como a criação do próprio negócio ou a conquista de um emprego formal. Curso adequado ao mercado de trabalho local faz com que haja mais possibilidade de emprego para estas pessoas que ainda não acessaram o mundo do trabalho. Estão agora acessando curso de qualificação que nunca tinham conseguido acessar, porque não tinham dinheiro para isto, e permite-lhes estes cursos que eles possam acessar o mercado de trabalho em melhores condições do que tinham antes, sem a qualificação. E com o emprego garantido, o jovem Rafael já tem planos para o futuro. Eu tenho que crescer aqui dentro, mostrar o que eu aprendi, me aperfeiçoar dentro do mercado de trabalho. E o Sistema S, que inclui Senac, Senai, Senar e Senat, firmou parceria com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para oferta de cursos de educação técnica e qualificação profissional na modalidade Bolsa Formação. Para isso, as entidades vão receber 900 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Todos os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, devem fazer a matrícula a partir de amanhã. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 4. O resultado pode ser consultado na página do SISU, nas instituições participantes e também na Central de Atendimento do MEC, por meio do telefone 0800-616161. Mais de 60 mil famílias de comunidades do semiárido vão ter acesso à água, graças à instalação de cisternas do Programa Água para Todos. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A instalação dessas cisternas deve garantir o acesso à água para famílias em situação de extrema pobreza, de comunidades rurais dispersas. Cada reservatório tem a capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água, o que seria suficiente para uma família de cinco pessoas por um período de gesteagem de seis meses. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Elton Cruz, coordenador do Programa Água para Todos na Codevasf. Quais estados, quantos municípios vão receber esse reservatório e a partir de quando? Boa noite. Boa noite, Carolina. Os municípios que vão ser atendidos agora nessa etapa são os municípios que estão inseridos nos estados de Minas Gerais, Bahia, Segipe, Ceará, Segipe e Pernambuco. Ao longo do processo, do programa que começou em 2011, nós já atendemos todos os estados atendidos pela área de abrangência da Codevasf. A partir de quando que vão começar a receber essas novas cisternas? Essas novas etapas, nessa última etapa agora, já foram licitadas no final do ano, já foram contratadas as empresas. A ordem de serviço vai ser dada agora na primeira semana de fevereiro e as cisternas devem estar sendo instaladas na Casa dos Usuários a partir de março. Quem são essas famílias que devem receber o benefício e o que elas devem fazer para ter acesso a esse direito? Essas famílias são as famílias que estão inseridas no Cade Único do Governo Federal. São as famílias que têm renda per capita de até 140 reais e vivem em zonas rurais que não têm acesso à água. Para poder ter esse benefício, é preciso que ela seja inscrita através das prefeituras, procure as prefeituras para poderem ser inscritas e aí o MDS vai, no seu banco de dados, vai catalogar e fazer o planejamento e distribuição disso. Quantas pessoas já foram atendidas por essa ação e qual é a meta para esse ano? Para a Colevasse, na Colevasse, só a Colevasse, esse ano finalizamos 2013 com atendimento de instalação de 88 mil famílias atendidas, o que dá em torno de 450 mil pessoas. E a meta para esse ano de 2014 é ser contemplada mais em cerca de 120 mil famílias, em torno de 600 mil pessoas. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Colevasse. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. E o consumo de energia no Brasil aumentou no ano passado. Pela primeira vez, a região nordeste passa o sudeste na utilização de energia. No ano passado, o consumo de energia no Brasil aumentou 3,5% em relação a 2012, alta puxada principalmente pelo aumento na utilização de energia nas residências, que cresceu em média 6%. De acordo com a empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o maior acesso da população a eletrodomésticos, como os aparelhos de ar-condicionado, está relacionado ao aumento do consumo de energia nos lares brasileiros. Destaque para o nordeste, que pela primeira vez consumiu mais energia no período de um ano do que no sudeste, resultado de programas sociais que dão mais poder aquisitivo para a população. Com o nordeste você tem uma população mais beneficiada por esse tipo de programa e também a variação da compra de eletrodoméstico foi maior lá e teve, portanto, um efeito maior no consumo. Outro segmento que também teve aumento no consumo de energia em 2013 foi o comércio, com uma elevação de 5,7%, valor que reflete a expansão do setor no sudeste. O aumento do consumo é decorrência do aumento da renda e do bem-estar e nós estamos preparados, o setor elétrico está preparado para atender esse aumento de consumo. Nós temos uma situação de oferta de energia que nos permite atender a esse crescimento de demanda sem nenhuma preocupação. Mais de 1.300 vagas foram criadas em cursos de medicina em todo o país. Com a autorização foram abertos dois cursos, cada um com 100 vagas em instituições na Bahia e no Ceará. As outras vagas serviram para aumentar a oferta de cursos já existentes, como das Universidades Federais de Mato Grosso do Sul e do Amapá. E hoje foi criada a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. Entre as medidas previstas estão a organização da Rede de Atendimento para Diagnóstico e Tratamento para cerca de 8 mil doenças raras existentes. Também estão sendo incorporados 15 novos exames em diagnósticos em doenças raras, além de aconselhamento genético no SUS. O investimento é de 130 milhões de reais. No ano passado, turistas estrangeiros gastaram aqui no Brasil mais de 6 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado da história. E sobre este assunto a gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina. Carandina. Renata, este valor de 6 bilhões e 700 milhões de dólares, dinheiro que ajudou a movimentar a economia brasileira, representa um aumento de 170% nos últimos 10 anos nos gastos de turistas estrangeiros aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com Kátia Bittencourt, chefe de gabinete da Embratur, para saber qual é a expectativa agora para 2014, ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Bem, o que se espera com relação ao ingresso promovido por turistas estrangeiros no Brasil agora para este ano? Boa noite. Boa noite. O Brasil tem quebrado sucessivos recordes, tanto de entrada de divisas no país, vindos de gastos de turistas estrangeiros que visitam o Brasil. No ano passado, nós, além de quebrar o recorde de entrada de turistas no país, que recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros, também recebemos 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Para 2014, nós esperamos um incremento de entrada desse valor, da ordem de 9 bilhões de dólares, movimentados pelos turistas que nos visitam ao longo do ano, mas especialmente em função da realização da Copa do Mundo em junho e julho de 2014. O que é que tem trazido tantos turistas estrangeiros ao Brasil? Olha, ao longo dos últimos 10 anos, com o lançamento do Plano Aquarela, o turismo do Brasil mudou a estratégia de promoção internacional, apresentando para o mundo novos destinos turísticos e produtos turísticos brasileiros que apresentem toda a diversidade natural e cultural do país. De modo que o turista estrangeiro hoje visita o Brasil em busca de destinos de sol e praia, de ecoturismo e aventura, de esportes e de cultura também. Um segmento importante que a Embratur tem investido já desde 2003 é o segmento de negócios e eventos. A Embratur tem apoiado bastante a captação de eventos internacionais para o Brasil, o que posicionou o Brasil entre os 7 países que mais realizam eventos internacionais no mundo. Existe um trabalho de divulgação específico para o turista que vem assistir a Copa do Mundo de futebol? Com certeza. Desde 2009, a Embratur tem intensificado a divulgação do Brasil como destino turístico para a Copa do Mundo, aproveitando a oportunidade de que as sedes estão instaladas. São 12 sedes, cidades diferentes, que estão instaladas nas 5 regiões brasileiras. Então, é uma oportunidade de mostrar essa diversidade natural e da cultura de cada uma das regiões do país. E a partir das cidades-sedes, apresentar oportunidade para o turista estrangeiro que vier ao Brasil visitar outros destinos próximos a essas cidades e também circular entre as cidades. Então, tomando o exemplo de Brasília, o turista estrangeiro que vier à Brasília por ocasião da Copa do Mundo vai ter oportunidade, além de conhecer a cidade, de conhecer cidades próximas ou destinos próximos à Brasília, como é o caso de Perinópolis e da Chapada dos Veadeiros. Também agradeço, então, a participação de Kátia Bittencourt, chefe de gabinete da Embratur, pela participação aqui pela entrevista ao NBR Notícias. E, Renata, nos últimos três anos, apesar da crise mundial, os gastos de turistas estrangeiros do Brasil sempre ultrapassaram a marca dos 6 bilhões de dólares. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. As principais reclamações de usuários do transporte aéreo foram tema de um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Na reportagem de João Pedro Neto, você confere quais foram as principais queixas e que cuidados tomar para evitar transtornos. O que era para ser uma viagem de descanso no fim do ano se tornou um transtorno. Jaime e sua noiva tiveram uma série de problemas quando iam de Brasília para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Teve de tudo. Voo cancelado, conexão que atrasou, extravio de mala. Diante de todo o atraso, a companhia se comprometeu a entregar a mala e ofereceu um carro para levá-los até o destino final de madrugada. Mas aí, outra surpresa. O taxista contratado pela empresa aérea bateu o carro, que capotou seis vezes. Eles só tiveram ferimentos leves, mas a companhia só entrou em contato na tarde do dia seguinte para oferecer suporte. Jaime e a noiva reuniram as provas e agora, com o advogado, vão acionar a empresa judicialmente. Na ida foi caos total. Eu até brinquei. Daqui a pouco, se a gente tivesse saído para o Japão, a gente teria chegado antes de chegar em Camboriú, Brasília Camboriú. Porque a gente levou quase 24 horas para chegar. A gente saiu oito e meia da manhã, chegou um e meia da manhã do outro dia em Camboriú. Problemas com bagagens, atrasos ou cancelamentos de voos acontecem com certa frequência na aviação comercial, no mundo todo. Aqui no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu somente no mês de dezembro do ano passado, cerca de 6.600 reclamações de usuários do transporte aéreo. Entre os assuntos que renderam mais reclamações estão problemas com atrasos de voos, extravio de bagagem, atendimento, passagens aéreas e cancelamentos de voos. Para a ANAC, o brasileiro precisa saber bem os seus direitos. No caso de uma espera superior a uma hora, ele tem direito à comunicação, seja mandar um e-mail, fazer um telefonema, dizer que ele vai chegar atrasado. A partir de duas horas, ele tem direito à alimentação adequada, ou seja, compatível com o tempo de espera dele. A partir de quatro horas, ele tem direito à acomodação em local adequado. Isso não quer dizer hospedagem. A hospedagem precisa ser oferecida quando necessário, principalmente no caso de pernoite ou no caso de uma espera mais longa. Então, esses são os principais direitos que o passageiro tem. Para denunciar ou fazer alguma reclamação, basta entrar em contato com a Central de Atendimento da ANAC pelo telefone 0800-725-4445 pelo site da ANAC ou ainda nos balcões de atendimento nos aeroportos. De olho na Copa do Mundo, o governo federal realizou nesta quinta-feira, em Natal, a primeira de uma série de reuniões sobre planos operacionais para o mundial. Representantes de diversas áreas dos governos federais, estaduais e prefeituras se reuniram para debater e detalhar ações em áreas como mobilidade urbana, aeroportos, segurança e meio ambiente. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, terá quatro jogos da Copa do Mundo na primeira fase do torneio. As outras 11 cidades-sede também vão ter encontros preparatórios para a Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, entraram hoje em circulação selos comemorativos para homenagear as 12 cidades que vão receber os jogos. Os selos destacam a importância histórica da Copa do Mundo aqui no Brasil. A tiragem é de 600 mil exemplares, que vão custar R$ 1,20 cada. Para adquirir, basta ir até uma agência dos Correios ou acessar a loja virtual da agência. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.